Miga do céu! O que foi? Meu, eu tô conversando com esse boy e ele tirou o cheque azul do WhatsApp. Relaxa, eu tenho um jeito incrível de saber se ele leu a mensagem ou não. Tá brincando. Então, se você quer saber dessa dica e muitas outras, é só continuar assistindo o vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie. E aqui é a Monize. E hoje a gente vai mostrar pra vocês truques bombásticos do WhatsApp, que eu tenho certeza que pelo menos alguns deles você não conhece. Mas antes de começar o vídeo, já não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar aquele sininho de notificação pra toda vez que eu postar um vídeo, você ficar sabendo. E gente, esse vídeo é em collab com o canal da Monize Garcia, então se vocês querem ver a parte 2 com muitos mais truques, é só clicar no canal dela no final do vídeo. Então é isso. Chega de falar e vamos direto ao vídeo. Eu não sei vocês, mas o rolo de câmera do meu celular costumava ficar lotado com todas as mídias que eu recebia de grupo do WhatsApp, de amigos, e eram coisas que eu não queria deixar salva no meu celular. No WhatsApp já era suficiente. Mas tem um jeito de evitar isso. É só você ir no ajustes do WhatsApp e desligar a opção de salvar mídia diretamente no celular. Assim vai ficar só no WhatsApp e seu rolo de câmera não vai ficar cheio de baboseira e piadinha que você não quer saber. Outra dica também é se o grupo tá muito chato no WhatsApp, você consegue deixar ele mudo por 8 horas, uma semana ou um ano. E a opção que eu sempre coloco é um ano, né? Se você quer mandar uma mesma mensagem pra um monte de gente, mas sem ter que criar um grupo, é só você clicar na lista de transmissão. Consegue mandar a mesma mensagem pra um monte de gente, sem a pessoa saber que você mandou pra um monte de gente. Pode ser um convite pra uma festa, sei lá, algum segredo que você quer mandar pra geral. É só você ir ali. A próxima dica é pra você que tá num grupo de WhatsApp e você manda uma mensagem, mas você não sabe quem leu a sua mensagem ou não. Porque às vezes o cheque fica cinza, às vezes o cheque fica azul. Quando fica azul é porque todo mundo leu. Mas se você quer saber especificamente quem leu, é só você deslizar seu dedo pro lado e lá você vai ver nome por nome de quem leu a sua mensagem. Então assim não tem mais desculpas. Se você quer tirar o chequezinho azul do seu WhatsApp pra ninguém saber se você leu a mensagem ou não e poder ignorar o quanto você quiser, é só você clicar em ajustes, conta, privacidade, recado e ali clicar em ninguém. Assim ninguém vai saber se você leu ou não. Ou você pode escolher também apenas os contatos, que também é uma outra opção bem legal. O WhatsApp acabou de ser atualizado e agora você consegue colocar filters na sua foto. E eu fiquei impressionada porque os filters são muito legais. Então é só você deslizar o seu dedo pra cima e assim você pode escolher o filter que fica melhor em você, pra você ficar mais bonitinha nas fotos. Se você tá em um grupo ou numa conversa individual e quer responder alguma pergunta ou fazer algum comentário sobre algo que já passou, é só você voltar naquela pergunta que você quer responder, deslizar o seu dedo pra direita e aí a pessoa vai saber exatamente o que você tá respondendo, sobre o que assunto você tá respondendo. Então vai facilitar muito, sem você ter que ficar explicando ''Ai, não, em resposta daquilo que você me mandou''. Não, é só deslizar o seu dedo pra direita e a pessoa já vai entender. O próximo truque é como dar uma mudada na fonte da letra que você usa no WhatsApp, colocar em negrito, itálico e tudo mais. Então, pra ficar em negrito você só precisa pôr uma estrelinha do lado da palavra que você quer pra fazer em itálico você coloca underline do lado da palavra e se você quiser cruzar o texto, sei lá, se você quer falar uma coisa, mas sem falar, alguma coisa assim, é só você colocar o tio, que é aquela minhoquinha, do lado da palavra que também vai ficar com esse efeito. Então eu achei super legal. Se você tá bravo, você bota lá um negrito, então eu acho legal. Agora, pra você saber se você foi bloqueada por uma amiga, inimiga ou boy, é muito simples. É só você criar um grupo com a pessoa que você confia. Então você adiciona a sua amiga e adiciona essa pessoa que você acha que te bloqueou. Se essa pessoa não entrar no grupo, é porque você foi bloqueado. Então se você não conseguiu adicionar lá no grupo e ainda tá sem foto de perfil, a amiga, esquece o boy que ele não quer falar com você. Bom, pessoal, então esses foram todos os truques. Espero muito que tenha ajudado vocês. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no canal, curtir o vídeo e pra saber mais dicas, entre no canal da Muniz, que lá também tá recheado de segredos muito bons. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.